Pra você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo, Nilo, quem tá com a gente aqui hoje? A Leila. A Leila da Zumba, mais conhecida como Leila da Zumba. Leila, seja bem-vinda. Prazer, Tanilo. Obrigado, viu? Fala bem pertinho do microfone, bem alto o pessoal escutar sua voz lá, tá? Leila, você tem um convite especial, pessoal. Isso. Fala bem pertinho do microfone, bem alto. Faz o convite. Maravilha. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leila da Zumba Ritmo. Coloca as imagens aí, produção, enquanto ela fala. Estou aqui para fazer um convite especial para vocês. Dia 3 do 8 às 15 horas, em prol da paróquia Santa Filomena, teremos um aulão de Zumba com o professor Dácio de Ourinhos e a atleta Bianca Inça, da Seleção Brasileira. E, claro, eu, eu acho que vocês me conhecem, né? A Leila da Zumba, rapaz. Olha só as imagens aí. Ô, Leila, fala um pouquinho dessas imagens que estão passando aí. Essas imagens aí é lá do Altivater. Certo. Esse aí é do meu espaço, né? Bacana. Eu tenho um espaço ali no Murakami, na Aparecida Maria de Jesus, número 83. Show de bola, show de bola. E quem quiser ir fazer um aulão... Está convidado. Convidado. Corta para nós aqui, produção, por gentileza. Eu quero falar com a Leila o seguinte. Ô, Leila, tem muita gente que acompanha aqui o nosso programa. O que é a Zumba? Bom... Eu sei que diverte. A mulherada se diverte na Zumba. Grita. A Zumba, ela é uma dança onde ela... Olha para a câmera ali, ó. Ela faz exercício, né? Certo. Exercício bem elevado. Aham. Onde ajuda a fortalecer a musculatura. Bacana. Ajuda principalmente a saúde. Está vendo, Nilo? Na parte da saúde é muito bom a Zumba. O Nilo não está muito bom de saúde, Leila. Oi, Nilo. Chama ele para fazer Zumba. Nilo, vamos fazer uma Zumba? Vamos. Vamos lá, amanhã? Você vai, papai? Não sei, depende? Talvez sim? Vai, você vai comer lá. Diz que tem um pastelzinho lá, né, Leila? Tem, tem um pastelzinho, tá? Comida com ele. Nilo, vamos dançar amanhã comigo? Vamos. Aí, Nilo, ó. Está feito o convite. Vamos. Ô, Nilo, ó. Olha o compromisso, hein, Nilo. Para você que nos acompanha, então, ó. Neste sábado, Leila? Isso, nesse sábado, dia 3, às 15 horas. Dia 3, 15 horas. Aonde que vai ser? Na paróquia Santa Filomena. Paróquia Santa Filomena. Para você que está nos acompanhando aqui no programa do Tanilo, o convite está feito para você, então. Vai lá se divertir. Lembrando que é aberto, né? Isso, é aberto, Nilo. E isso é um aulão beneficente. Paga alguma coisa? Isso, em prol da paróquia Santa Filomena. Paga alguma coisa? Não. Não. Não paga nada. É só a parte da alimentação. Exatamente, exatamente. Quer comprar um parcelzinho, alguma coisa aqui, ó. É verdade, Nilo? Paga só o papel. Tomar um guaranazinho, um refrigerante, alguma coisa. Todo vai ser revertido para? Em prol da paróquia Santa Filomena. Olha só que bacana, gente. Está feito o convite para você, então. Leila, obrigado. Obrigado a você. Aproveita a oportunidade. Manda um abraço para quem você tiver que mandar. Manda um abraço para o pessoal que vai vir de fora também, não é verdade? Claro. Bom, Ainsa, eu agradeço por você estar vindo na nossa cidade, Santo Antônio da Platina. A você, Dássio, muito obrigada, que é instrutor de Zumba também. Sim. E também a todas as minhas alunas que participam comigo. A Camila, a Thaís, a Roseli, a Claudícia, a todos, em relação a todos, né? É muito prazeroso fazer a Zumba. Gente, vamos agitar Zumba! Zumba! Aí, Nilo! Leila, obrigado. Obrigada, você. As portas aqui, o prazer é todo nosso, as portas aqui, olha lá, tem até uma salva de palmas lá para a Zumba, olha lá, as portas da DMPTV estão abertas, precisar você vem aqui e fala com nós aqui, beleza? E vamos ver se a gente marca a presença amanhã lá então, 15 horas, na Paróquia Santa Filomena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.